Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom gente, foi inaugurada aqui a praça da nossa cidade Sobradinho na Bahia Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês O sinal tá muito bonito A praça tem bastante pessoas Eu vou mostrar aqui pra vocês Fica aí com as imagens do novo cartão postal da nossa cidade Pois é pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês A praça da cidade de Sobradinho, Bahia Ficou muito bonito, né pessoal? Cartão postal aí da nossa cidade Tá belíssima demais Essa praça pessoal E aí, o que vocês acharam, né? Dessa linda praça pessoal Foi inaugurada recentemente Né? Ó Isso aqui pessoal Jorra água aí, joga água aí pra cima E fica muito bonito Né pessoal? Bacana demais A água bem clarinha Né pessoal? Isso é lindo demais Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui mais Um pouquinho aqui pra vocês É Da Da praça Da nossa cidade É uma praça bem enorme pessoal Aqui Bastante Espaçosa Dá pro pessoal fazer caminhada A criançada brincar também Né? Isso é muito bom Pra nossa cidade Você que está longe aí Da nossa cidade de Sobradinho Vendo esse vídeo Pessoal Olha só como bacana Que ficou Essa praça Pessoal Ó Tudo bem verdinho ali Né? A grama Aqui ó pessoal Espaço bem grande A criançada Só andando de bicicleta Uns Tá no patins Enfim Isso é bacana demais Aí pra Não só pra criançada Mas pra comunidade Em geral Que aí também Encontra de Muitas coisas aí Nessa praça pessoal Questão da alimentação As pessoas se divertir Fazer caminhada Exercícios Né? Bacana demais Pessoal Vou mostrar Como ficou Pessoal Aqui já estou Em outro local Então pessoal Com uma espaçosa Essa praça E aí a criançada Tá Tá se divertindo Tem até um pessoal Adulto ali também Mas é Bacana Muito bonito Aí A praça toda Bem iluminada Né pessoal Lá a criançada Lá brincando Como eu disse A praça toda Iluminada E ali Aqueles passos Ali pro pessoal Fazer lanche Né pessoal Muito bom aí Pra pessoa Ficar com a criançada Se divertir E também se alimentar Que tem um praça De alimentação Aqui nessa praça E tem bastante pessoas Bastante gente Essa é A quadra Poliesportiva Né? Pra criançada Pro pessoal aí Jogar um Futsal Vôlei Enfim Basquete E aqui ó Como tá bonito Aí ó O local Pra Sentar Aí Descansar Né? Olha que flor Bonita pessoal Não sei o nome Se vocês Souberem aí Deixa aí Nos comentários Pessoal Muito bonita A florzinha Bem Amarelinha Né? Olha aqui pessoal Que bacana Toda bem Iluminadazinha Aqui Esse local E pro pessoal Ficar sentado Descansar Tá caminhada E aqui é muito bom Tomar Tomar qualquer Coisinha aí De boa Né? Bora que bora Pessoal Não se esqueçam De comentar De curtir De compartilhar Tá certo pessoal Pra estar nos incentivando A trazer Novos conteúdos Aqui Pra vocês Pessoal E vou mostrar Mais aqui Pra vocês Que a praça É Enorme Muito boa Essa praça Bem grande Mesmo E aqui Até uma mulher Aqui numa foto Né? A pintura Na verdade Peixe Né? Tem ali Frutas Pois é Gente É bonito demais Ó Parabéns Pra essa pessoa Que fez essa pintura Viu? Ali tem a barragem Eu acho que Nessa imagem Mostra O que tem aqui Na nossa cidade Na nossa região Aí o nome Da praça Aí ó Pois é Essa imagem aí Que o pessoal Desenharam Acho que mostra Um pouquinho Da O que tem Na nossa região Tem a barragem Né? Tem a Padre a fruticultura Né? Tem os peixes Pescados Enfim Tem várias coisas Aqui na nossa região Né? Aí ó Sobradinho A noite Né? Aí bem verdinho Pessoal E a A grama E ali é praça De alimentação Pessoal Se alimentarem E aqui é o ponto De ônibus Olha como ficou Chique Muito bonito Mesmo Hein? Deu até vontade De ficar sentado Aqui pessoal Mas Não vai faltar Oportunidade Pra Pra vir aqui Também com a família Né? Olha só Tem Bastante É Barracas Assim Eu não sei muito bem O nome Desse daí Mas espaço Pra Pra Praça de alimentação Acho que se não me engano O nome Né? Muito espaçoso Aí Pois é Pessoal Quero aqui Agradecer Vocês Por ter Ficado Até aqui Pessoal Como eu já disse Não se esqueçam De comentar De compartilhar De curtir Tá certo Pessoal Pra estar Nos incentivando Quero mandar um abraço Pra todos os amigos Aqui de Sobradinho Que estão aí Fora Da nossa cidade Aí pessoal Como ficou bonito E aqueles que não são Também Que está conhecendo Aqui Praça Muito obrigado Aí a cada um De vocês Pessoal Por ter ficado Até aqui Assistido Esse simples Vídeo Né? Pessoal Mas É muito bonito E eu espero Que vocês Gostem Pessoal E quem quiser Vem por aqui Serão muito Bem vindos Pessoal Muito obrigado A todos vocês E até o próximo Tá certo Pessoal Tchau Tchau E até mais Pessoal Valeu E um abraço E um abraço Aí a Todos Lembrando Que Você curtindo Aí pessoal Compartilhando Comentando Vai A gente está Sempre nos incentivando Pessoal Trazendo novos Contextos Pra vocês Confesso Que estão Um pouco Ausente Mas logo Logo Voltarei Muito obrigado A todos E até mais Até mais Tchau.